TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro Ali em frente ao passo do Matheus Bahia Que muito inteligente Conseguiu efetuar uma bola em profundidade Que deixou o Saulo cara a cara com gol O atacante, o 73 Ainda perdeu um pouquinho a passada Alessandro, mas de esquerda Conseguiu consertar com um chutaço Pra abrir o placar Agora o Ceará tem um Saulo Mineiro Fortaleza tem zero, Alessandro 1 a 0, o Ceará Gol de Saulo Mineiro aos 3 do início Do segundo tempo Vai ser feito agora pelo Darunco, vai Marinho Da direita pra esquerda, a direita das cabines Marinho, perna esquerda levanta o desvio Desvio Inferno Lucero Lucero Gol Do Fortaleza do Leão Lucero Na cobrança do escanteio A bola desviada No meio do caminho No primeiro palco Lu Pacheco Na segunda trave Ele sai da marcação Por Caio Por Rai Ramos Toca de cabeça Juan Martin Lucero Empata O clássico Tudo igual na arena 1 pro Ceará 1 também pro Fortaleza Lucero Do Ceará No escanteio cobrado Por Marinho O Bruno Pacheco No primeiro palco Desviou E no segundo palco Apareceu Ele O camisa 9 Lucero Lucero A camisa 9 Do Fortaleza Cheira 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 Gols Lucero Mexe No placar Da arena Castelão Ceará Tem um Fortaleza Também tem um Tudo igual Tudo igual No gol João Ricardo Matheus Felipe Sai da meia lua Ainda não Vai mais aqui pra esquerda Vai Matheus Felipe Autorizado João Ricardo TV Artilheiro Bateu no canto esquerdo João Ricardo Mandou pra linha de fundo Horácio Neto Perdeu o primeiro Ceará Esperou bem o João Ricardo Até o último momento Aí o Matheus Felipe Na parada Perdeu a possibilidade De colocar força na bola E foi no cantinho O João Ricardo Pra defender Pikachu parado Agora sim Correu pra bola Vai Pikachu Richard TV Artilheiro Defende o goleiro do Ceará Segue o 0x0 Pikachu perde o gol Miguel Perdeu o gol Bola no canto Esquerdo O Richard Foi nela Voou nela E evitou o gol Do Pikachu Cabeça no chão Vai Castilho na bola Pênalti pro Ceará Castilho João Ricardo Guardou a mesma cobrança A diferença é que a bola Não vai pra linha de fundo Agora ela sai em lateral Perde o Ceará Perde o Castilho Horácio Perde o Castilho Cobrança semelhante A de Águia Pikachu E também de Matheus Felipe A diferença é que o Castilho Foi um pouco mais alto Defende João Ricardo A segunda cobrança Zé Welleson Pelo Fortaleza Zé Welleson Richard agaixado No meio do gol Levanta Diz que ele vai bater Do lado direito Vai Zé Welleson Autorizado Zé Gol Do Fortaleza Zé Welleson Abre E faz O primeiro de pênalti 1x0 Miguel Júnior Ele mudou o canto A bola no canto direito Richard Foi para o canto esquerdo Cobrança perfeita Do Zé Welleson Fortaleza na frente 1x0 Nas penalidades João Ricardo Foi lá no gol Entrou e saiu Tá na linha Vai Jorge Recalde Correu pra bola Perna direita Pegou o goleiro Elejou Gol do Ceará TV Artilheiro Gol do Ceará Recalde 1x1 O goleiro João Ricardo Cai no canto certo Ela ainda bate Na bochecha Da rede Que é isso Thiago Minhoca Mas a bola Tava meio Sabonetada Porque Não foi tão bem Batida não Cai de perna direita Richard no gol Tá autorizado Moisés Gol do Fortaleza Bate Bate alto Faz o segundo Fortaleza 2x1 pro Fortaleza Miguel Que cobrança perfeita A bola Lá no alto O Richard Não tinha como chegar Moisés 21 Nos pênaltis 2x1 Fortaleza Lourenço Camisa 97 Dentro da grande área Vai na corridinha Lourenço Gol do Ceará Lourenço Fazendo mais um Empatando 2x2 Horácio Primeiro jogador Do Ceará Que consegue Deslocar João Ricardo Faz A segunda Penalidade certa Do Alvinegro Quem cobra agora É Tinga 2x2 E o torcedor Do Ceará Diz que ele vai perder Como você ouve No ambiente Vai Tinga É a quarta Cobrança Pro Fortaleza Tinga Já dentro Da grande área Na corridinha Tinga Bateu Isolão O Tinga Mandou longe A bola Subiu E o torcedor Alvinegro Comemora Miguel Júnior No alto A bola Subiu Como Subiu Não precisou Nem Richard Tocar nela Tá tudo igual 2x2 Nas Penalidades Está autorizado Rai Ramos Camisa 2 Vai Mansamente Para a bola Correu Rai Gol Do Ceará Rai Ramos Bate no canto direito O João Ricardo cai Mas ela vai para o fundo Do gol Horacio Pela primeira vez Pela primeira vez na série O Ceará está na frente Do placar Rai Ramos Cobra do canto Forte João Ricardo Novamente Muito bem Acerta o canto Mas não pega E o Ceará Tem 3 penalidades certas E Manol Machuca Pelo Fortaleza Vai voltando ali O Machuca Para a cobrança Fortaleza Tem que marcar Para continuar A disputa Por penalti Se perder O Ceará É campeão Machuca E Richard E aí E aí Vai Machuca Autorizado Para a bola Richard E a TV Artilheiro O Ceará É campeão Série C 2024 Nas mãos De Richard TV Artilheiro